O julgamento sob o açodar da consciência No ergástolo nefário onde se contorcia na abjeção do odioso crime, o suicida acompanhava toda a extensão do atentado praticado contra o corpo que lhe deveria servir de barco para atravessar o mar das vicissitudes na busca do seguro porto do progresso. Emparedado no estreito jazigo em que se via obrigado a permanecer, não poderia sopesar qual o infortúnio maior a que estava submetido. Se o pútre do exalar da carne em demorada decomposição, se as sensações que lhe penetravam oriundas da invasão dos vermes a desagregarem as moléculas, se a fixia do laço poderoso que continuava constringindo-lhe as carnes e impossibilitando a circulação, causando sensações impossíveis de se descrever, se toda a cabeça sempre prestes a explodir, se o deslocamento da medula ou as angústias mortais decorrentes da zombaria das turbas e turbas que sucessivamente se acercavam do sombrio local para chasquearem, atirando-se com incessantes alcateias sobre as últimas exteriorizações fluídicas, agora pardo-escuras, nauseantes e viscosas, ou, se finalmente, o medo do que o aguardava. Os usurpadores da sua vitalidade pareciam obedecer a diferentes classes. A princípio, eram determinados sugadores que, após algum tempo, debandaram em alacridade embriagados e, assim, em continuação, as faces das sórdidas entidades chegavam a aparências grosseiras e incomparáveis, mesmo as mais exageradas fantasias monstruosas, culminando pela apresentação dos últimos visitantes, que haviam perdido totalmente a forma humana e rastejavam-se dolorosamente coleantes. Eram mil mortes e mil renascimentos na sepultura úmida e fria. Não havia espaço mental para o raciocínio nem a reflexão, porque tudo prosseguia no mesmo ritmo de alucinação e desdita, como razão humana alguma, enquanto na carne poderia entender. Transcorrida uma eternidade, naquele sem fim, onde os dias e as noites não se sucediam, demorando-se apenas uma longa e tenebrosa treva. Girolamo viu estarrecido chegar estranho grupo trazido por Dom Giovanni. Eis aí, disse o Duque, o nefasto criminoso cujas aberrações eu denunciei às autoridades. O aspecto feroz dos estranhos e suas roupagens levaram a mente do amargurado suicida a lembranças das olhos-gravuras católicas, não tendo dúvida em reconhecer naqueles seres os sequazes do demônio. Um deles aproximou-se, examinou detidamente os despojos consumidos na sua quase totalidade e, após demorada, quanto complexa a operação, desligou os últimos lianes perespirituais do desencarnado, libertando-o das vísceras e ossos remanescentes. Outros, tomou de uma corda e atou as mãos do infeliz, segurando-o a outra extremidade de modo a retê-lo preso. — Saímos daqui, disse o que parecia o chefe e de todos o mais hediondo. A imensa fraqueza não permitia ao desditoso manter-se sobre as pernas, que se negavam ao movimento. Todo ele era um trapo em convulsão, cuja aparência humana estava reduzida a destroços vergonhosos. Incapaz de reagir, deixou-se arrastar pela indiferença dos algozes, que agora o defendiam dos bandos de vagabundos que antes o exploravam. Rumando por caminhos sombrios em que emanações sulfúricas desagradáveis faziam-se cada vez mais fortes, foi conduzido a profundo vale, sofrendo-o às pedras e à lama da vereda. Na paisagem morta e gelada, podia ver, entre as nuvens de chumbo, as encostas de penêdias altas que formavam intransponível muralha naquele país onde ninguém podia escapar senão a tutela da divina misericórdia. O pavor em crescendo na mente em frangalhos, fê-lo perder a noção de tudo. Quando despertou, estava num cárcere muito semelhante aos da terra, com a diferença única da aparência sórdida e da podridão reinante. Ao lado, outro infeliz algemado mergulhara totalmente na demência, repetindo sem cessar as mesmas sílabas, fazendo recordar o célebre tan do antigo asilo de Bicetré. A dificuldade respiratória, a sensação no peito e na cabeça, eram, no superlativo das dores, os destaques mais aflingentes. Impossibilitado de falar e gritar, como se assim fazendo-lhe diminuísse o desespero, o sentenciado àquela impérvia situação, pôs-se a ulular em grunhidos animais que lhe escapavam dos refolhos da alma, agitando o tórax comprimido e favorecendo-se ao menos com a satisfação de exteriorizar todo o horror que o dominava. Enquanto assim procedia, outros seres, possivelmente na mesma situação, soltaram bramidos e gritos, lancinantes apelos e pôcaram a todos os lados. Simultaneamente, ladridos de cães, misturado a vozes que bradavam o silêncio, faziam-se acompanhar do som da chibata descarregada no dorso dos prisioneiros do misérrimo cárcere desconhecido. O choro convulso tomou conta das celas e a algazarra eram exclamações de horror e desesperança dos presidiários. Com o tempo, o antigo moço senense passou a experimentar as necessidades fisiológicas e, reduzido a condição animal, adicionou a fome e a sede ao tormento que não cessava. Por fim, abriram a porta da cela e dois guardas arrancaram-no impiedosamente. Açoitando-o, impuseram-lhe o rastejar macabro até imenso salão, que parecia situado abaixo da superfície ou numa profunda funa. Tochas resinosas ardiam e a fumaça asfixiava. O absurdo julgamento teve início. O suicida, quase nas raias da loucura plena e total, foi arrojado a um assento brutesco e sem a possibilidade de entender quanto se desenrolava ao seu redor e sobre seu espírito. Passou a ouvir com inaudito esforço as acusações terrificantes. Muitos eram os julgados do dia. Na sua vez, um ser infernal, de aparência chocante, arengou algumas palavras em latim, como se houvera pertencido a alguma organização religiosa da terra depois do que foram chamadas as testemunhas de acusação. O primeiro a apresentar-se foi Dom Giovanni, que se transfigurara em horrendo, quase impiedoso, algoz. E passou a citar minuciosamente todas as maquinações que culminaram nas contínguas tragédias perpetradas pelo acusado. Referiu-se às constantes interferências da duquesa, que, inclusive suplicara-lhe a ele, ora acusador, abandonasse os seus intentos de vingança. Que retornara também do alentúmulo para impedir que o bandido continuasse a dar curso à longa loucura de destruir vidas inutilmente. Nada o detinha, nem as incursões que ele próprio, senhor da herdade, fizera utilizando-se de um sensitivo grego para falar-lhe. Sustentou que não o deixou mais desde aquele instante, sitiando-lhe a mente nefária e insinuando que ele deveria pagar por meio da loucura e do suicídio os crimes cometidos, a fim de surpreendê-lo com as armas da justiça que naquela casa se ofereciam aos lesados, para punir o que os exploraram. Agora, solicitava permissão para apropriar-se do seu sicário e nele aplicar os corretivos que merecia, aplacando a sede que o devorava no ódio irrefriável. Girolamo reviu as cenas nas quais fora implacável com as vítimas, que lhes tremeciam nas mãos contidas em garras. Repassou o trágico incidente do solar quando do trucidamento das crianças e Lúcia, e reviu nas mentes marcada, indelevável pela tragédia. Aos seus ouvidos agora registravam, na memória do remorso a manifestar-se, os ruídos das indefesas crianças e o gorgolejar do sangue na garganta de Lúcia. Súbito horror dominou pela primeira vez, compreendeu a extensão dos seus delitos e excessos. Lembrou-se de assunto a comparsa e, neste momento, acompanhou-a na descrição de sua própria tragédia, também acusadora, diante do magistrado que parecia de pedra, com um semblante pálido, sem qualquer expressão de sentimento, desinteressados das desditas de cada um dos que ali vinham depor. Dei-lhe meu amor, lamentou a inditosa, e ele tomou a minha vida nas suas mãos, destroçando-me antes a honra e depois aniquilando-me o corpo. E eu, que tanto o amei. A voz dolorida da compara antiga feria o verdugo impenitente. Só então pôde descobrir que também chegara quase à mala, mas resvalara pela rampa da ambição desmedida e selvagem dos desejos enfrenes em que se consumia. Ante as acusações terríveis que lhe pesavam sobre a consciência, as dores outras, as agonias diversas pareceram ceder para que tivesse ciência da enormidade dos seus desmandos e recebesse o castigo para o qual não se encontrava preparado. Silenciando-o, assunta, o prometor acudiu relatando que as outras vítimas não foram encontradas, tendo desaparecido. ignoravam ou desejavam dar a impressão do desconhecimento do divino amparo que as recolhera, socorrendo-as em instâncias felizes noutras regiões da espiritualidade. Ergueu-se o magistrado, obeso e mal, grunhindo entre dentes impassivelmente. Prisão perpétua, que seja entregue ao prejudicado maior para que esse o suplicie. Munido de rélio longo cortante, Dom Giovanni acercou-se e, segurando o desgraçado, aplicou-lhe ali mesmo no tribunal para escarmento dos outros que seriam julgados, aumentando neles o pavor a estampar-lhes nos rostos macerados as primeiras sevícias, enquanto a assunta, deformada no seu faciés de loucura, prorrompeu-se em sardônicas e longas gargalhadas. Dobar-se-iam nos anos em decênios longos e sombrios a partir de então, no estranho reino da impiedade e da loucura, resultado das mentes devoradas e satânicas que da terra mesmo elaboram o suplício que supõe merecer, acalentando nos painéis da alma as tramas infelizes em que caem mais tarde, quando cessa o pulsar da vida orgânica no sentimento atormentado e no corpo ultrajado. Os atos humanos são os corifeus da paz e os artífices do inferno interior que aguardam a consciência após a vitória do Espírito sobre o corpo que perece. As religiões sempre coubem o papel de esclarecer, ao invés de atemorizar e reunir mistérios desnecessários entre a lei do amor, simples e invioláveis do Pai. Falindo nos objetivos elevados de conduzir o homem, conspurcaram as águas límpidas do cristianismo, elaborando pelourinhos da urdidura múltipla para as mentes desativadas ou tímidas que se vinculavam impossibilitadas de libertação, engendrando pavores e liberdade ao preço ignóbil das moedas que enferrujam. Deixaram espíritos dos povos sem as necessárias com valiosas ferramentas do equilíbrio, atravessando longamente o desenvolvimento das criaturas. com o advento do espiritismo, porém, abrem-se os pórticos da luz total e as claridades do amor e da sabedoria penetram os umbrais sombrios do orbe proclamando a vitória do Cristo com a ignorância e a dominação dos enganados enganadores do poder temporal. Vinculado pelos crimes ao duque tornado revel, o vampirismo pernicioso do ódio irracional imantou as duas entidades, fazendo que a vítima continuasse a sucumbir cada vez mais inerme na vingança produzida pelo desafeto igualmente tresloucado. Transcorriam os decênios na luta tiranizante do sofrimento. Nos intervalos do expurgo da consciência culpada, Girolamo passou a recordar as visões que tivera da duquesa quando ainda na carne e concentrando-se de quando em quando nas lembranças que pareciam luz frouxa que se acendesse para longo, apagar-se foi fixando lentamente no desejo da paz, evocando o amor que recebera e em consequência passou a situar o pensamento em outras faixas da esperança, conquanto não tivesse lucidez necessária para discernir ou aspirar a tranquilidade. O ser tragado pelo simundo deserto não pensa. A luta pela sobrevivência de forma animal, sem o uso da razão, a semelhança do afogado que braceja em terrível busca de qualquer meio de salvação. A duquesa, a seu turno, desde a consumação do suicídio pelo sobrinho e vigilante, não cessava de orar. Mais de uma vez, utilizando-se de recursos sutis, pudera visitar os dois espíritos queridos entregues à voragem da desgraça a que se arrojavam, desdistosos, sem contudo poder interferir nos destinos que lhes comprazia experimentar, para não violar as leis supremas que dirigem a vida. Mediante o pensamento vigilante, porém, alongava-se até os redutos do infortúnio e suplicava por eles, envolvendo-os e os demais suplexiados no dinitivo de sua oração de conforto. Por obra de seres abenegados, aqueles sítios de sordidez e punição, frequentemente são visitados por desconhecidas aragens que, por momentos, diminuem a agudeza das dores e renovam a atmosfera carregada. Na mente de Girolamo, em crescente desejo de reparar e diminuir as dores excessivas, surgiu um intercâmbio benéfico de cuja continuidade resultariam os planos libertadores para o futuro de todos os implicados nas sucessivas tragédias. Assim, algumas décadas passadas, a duquesa conseguiu dos espíritos superiores que Dom Giovanni e Girolamo fossem recolhidos das penosas circunstâncias em que se encontravam para reiniciarem a caminhada, recuperarem o tempo e reaparelharem-se para a vida. Na mesma dimensão de misericórdia foi apelo estendido a Assunta e a Carlo que sofriam noutros recintos a desidia da loucura pessoal decorrente das desregradas existências. Considerados a título da benigna senhora, os infelizes foram, cada um a sua vez, recolhidos dos tormentos em que se debatiam e levados a esferas de refazimento, pois enxameiam também os pousos de paz e os redutos de reconforto onde os transfugas se temperam para o amanhã, lares de amor e misericórdia onde vigem as concessões da aventura multiplicados em nome do sumo pai para o exercício da virtude e as experiências do bem, quais escolas de luz e hospitais de recuperação em que se amparam todos aqueles que, mesmo inveterados criminosos, aspirem à redenção, dispostos ao tributo do recomeço na terra da sua anterior desventura. recebidos em recintos próprios considerando as diversas enfermidades de que se faziam portadores face ao desrespeito das leis passaram a tratamento generoso por meio dos tempos enquanto se lhe refaziam os centros do perispírito desgovernado e se medicavam as imensas feridas da alma. O sacerdócio da cura exige largo período junto ao leito dos portadores dos profundos males que destroçam os tecidos delicados da estrutura perispiritual. Vivendo os pesadelos dos antros em que se encontravam anteriormente traduziam a loucura que deles se apossara e que deveria ser dirimida à força de muita caridade para que o reinício na terra em nova aprovação lhes concedesse o retempero de ânimo porquanto se a justiça da terra invariavelmente tem a preocupação de punir sem nunca retribuir o amor e a retidão por considerar que tal é dever. A justiça divina objetiva corrigir e amparar estimulando todos os pródamos da esperança a fim de que se multiplique e transforme em sementeira de abundante reconforto e paz. Só a pouco e pouco Girolamo passou a dormir recolhido a longa hibernação na qual se apagariam as impressões gravadas na mente desvairada. O duque igualmente hospitalizado foi tratado pelo carinho de enfermeiros sábios que buscaram frenar a ardência e a volúpia do ódio sob os pensos do sono refazedor e calmante. A assunta devidamente atendida começou a experimentar assistência maternal e amiga a fim de despertar-lhe os sentimentos superiores da feminilidade em promessas redentoras para o futuro. E Carlo igualmente socorrido ele que se permitira penetrar na trama daqueles destinos foi medicado nas lesões danosas que o martirizavam preparando-se todos sem o saberem para novas incursões na carne bendita onde expungiriam pelo imperativo do renascimento os erros formando a família da fraternidade que é o primeiro passo para a família do amor. Graças ao sublime concurso do amor por meio do paulatino transcorrer do tempo aqueles espíritos rebeldes a semelhança de milhões de outros tantos mergulhavam nas dúlcidas águas dos rios do sono para que fossem diminuídas a princípio e depois apagada quanto possível as impressões muito dolorosas causadas pelos períodos longos de perversidade a que se entregaram. Enfermeiros abençoados que fazem da existência o miraculoso recurso do auxílio ao próximo desdobravam-se nas enfermarias em que se encontravam internados aplicando-lhes recursos múltiplos de refazimento atenuando no perispírito os efeitos das calamidades vividas especialmente em girólomo de modo a reajustá-lo para o tentame futuro sem violento compromisso da matéria de que deveria revestir-se resgatando em etapas os graves compromissos firmados com a ferocidade e o vandalismo quando lhe permitiam os deveres superiores a senhora os visitava oferecendo-se para atendê-los aplicando-lhes valiosos fluidos de refazimento e meditando a cabeceira do esposo profundamente hibernado tratamento de grande significação para o estado de desvairio a que o mesmo se permitira entregar naquele momento conquanto a elevação de que era portadora não sopitava as lágrimas e pérolas transparentes rolavam falando das suas dores ante os lances de agonia e sombra por onde deveriam recomeçar aqueles amores ocorre que não há céu para quem tenha retaguarda os seus queridos perdidos nos dédalos da treva o reino de venturas seria um lugar deserto caso ali não estivessem os anelos do coração representados por aqueles outros espíritos amados a quem todos nos entregamos e em cujo concurso sublime defrontamos a alegria de lutar e o estímulo constante para crescer dir-se-á que a felicidade é uma conquista pessoal e intransferível todavia ninguém suporta vencer os múltiplos estágios da purificação se não colocar o ideal do amor como meta próxima e remota próxima na representação do ser vinculado ao sentimento superior e remota na dimensão do Cristo representando o excelso amor face a essa inatingida meta aquela veneranda mulher que alcançara a aventura de ser feliz descia dos cimos abaixadas fazendo recordar o sol jornaleiro visitando as furnas para ministrar luz e vida sem contaminar-se com a emanação pestilencial do charco que oscula e depura vendo em atitude de reflexão profunda ante o leito alvinente do enfermo amado em que a inconsciência arrancava de período a período extertores patológicos que refletiam as profundas intoxicações espirituais absorvidas no largo período de quase um século graças ao ódio corrosivo emanado e absorvido pela fonte mental dele mesmo não se poderiam negar que a felicidade jamais se expressa em regime de solidão de individualismo de personificação única é hálito de luz que se transfunde enquanto clarifica e liberta das trevas envolventes os enfermos todavia não obstante o carinho de que eram alvo não conseguiam facilmente anular todo o passado de choques violentos e conúbios degradantes a que se fixaram fortemente com outros seres infelizes dos recintos de onde procediam assim mesmo amparados recebiam não poucas vezes a visita mental dos antigos comparsas e nesses momentos eram dominados por singulares pesadelos que os atormentavam fazendo-os reviver por meio do intercâmbio dos pensamentos afins as antigas torturas das funas que os atormentavam do intercâmbio